O que é o Jogo do Poder? 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 Ou seja, a culpa é do mundo, menos dele. E, na verdade, há uma responsabilidade muito grande nessa crise do PMDB. A gente vive uma crise nacional, há uma ruptura democrática, houve um golpe promovido pelo PMDB. Há uma falência do Estado do Rio de Janeiro que não está pagando salário de aposentado, que não está pagando salário de servidor integral, que faliu o Rio de Janeiro. E não é por causa do petróleo, a gente pode falar sobre isso, não é verdade. A alegação do governo do Estado é de que a queda de arrecadação, a crise na Petrobras, a queda do preço do barril do petróleo, levou o Estado a essa situação. Você concorda? Isso é engodo, isso é engodo. E mais do que isso. E há uma cidade que está isso, está caindo ciclovia, vai um secretário dizer que a culpa é da onda. Na verdade, está caindo ciclovia porque a obra foi mal feita e que as empreiteiras fazem o que querem. Inaugura uma pista, no dia seguinte tem que asfaltar. Quer dizer, na verdade, há uma falência muito grande de diversos segmentos, todos eles associados, a uma forma do PMDB governar. Então não adianta agora ficar dizendo assim, olha, a crise da segurança não tem nada a ver comigo, que agora não tem nada a ver com partido nenhum. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de dignidade. Se você estava junto, você é responsável pelo sucesso, pelo bônus, mas é responsável pelo ônus também. Filho feio também tem pai, né? Mas é, senão é muito cômodo e cheira covardia, isso não é bom, não é isso que o povo brasileiro está precisando. Está pedindo um pouco mais de decência, de coragem, de firmeza nessas horas. Eu não acho que a crise seja só por causa do petróleo. Até porque os números mostram outra coisa, Ricardo. Há um processo no Rio de Janeiro de endividamento desde a época do Cabral. Cabral, quando assume a dívida do Estado, quando Cabral assume, não havia um debate sobre royalties. Ele assumiu em 2007. Auge. Ele estava indo para Paris, tomar os melhores vinhos, guardanato na cabeça. Não tinha debate da crise ali. Ali, a dívida do Estado era de 40 bi. Hoje, a dívida do Estado caminha para 120 bi. Não vem me dizer que isso é por causa do dinheiro do royalties, que não é. Eles endividaram o Estado, eles pegaram inúmeros empréstimos em dólar. Pelo menos três empréstimos em dólar. De uma irresponsabilidade, sem qualquer controle. Os empréstimos que são votados na Assembleia Legislativa, que aliás é uma prática do PMDB, desfazeram o parlamento, o parlamento perde completamente a sua função fiscalizadora, o que é um mal para a democracia. Acontece a mesma coisa na Câmara dos Vereadores. Basta ver esse empréstimo recente, agora em junho, de 800 milhões, que o prefeito Eduardo Paes anuncia, manda a mensagem um dia. No mesmo dia, a Câmara dos Vereadores marca uma reunião da CCJ, dá a constitucionalidade, aprova em duas discussões no mesmo dia. Sai no dia seguinte, no dia oficial, aprovado 800 milhões, sem nenhum controle, nenhuma discussão com a sociedade sobre isso. Ele não está endividando a casa dele, ele está endividando a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse mal que eles fazem ao parlamento, na lógica da submissão do parlamento, é muito ruim para a democracia. E fazem isso na Assembleia. A Assembleia aprovou vários empréstimos na época do Cabral e depois do PES. Então, sem o controle devido de que empréstimo era esse, qual era a contrapartida, qual era o controle, qual era a taxa de juros. A crise que o Rio vive hoje é uma crise de gestão do PMDB. Não é verdade atribuir isso ao petróleo. Em 2007, o petróleo estava a 130 dólares o barril. Não era nem para ter essa crise chegada ao ponto que chegou com o valor do petróleo naquela época. Exatamente. Se o petróleo agora é o vilão, naquela época teria que ser a solução e nunca foi. Exatamente. Imagine que é isso. O que eles fizeram também na época de alta do barril do petróleo? Porque a gente sabe quais são as contradições de uma economia baseada na extração do petróleo. A gente sabe que isso não é infinito. A gente sabe que o mundo inteiro já passou por outras crises. Não democratizaram o acesso a isso. Hoje, o que a gente mais tem no Estado do Rio de Janeiro são municípios ricos, de prefeitos ricos, prefeituras ricas e municípios pobres. Porque, na verdade, o dinheiro de Royalty não serviu para criar igualdade social e nem criar uma condição melhor de vida para aquelas pessoas dali. Nessa dissociação do Paes com o Cabral, com o Pezão e com a Dilma, você acha também que pode haver uma dissociação dele com o PMDB e que o ciclo dele no partido possa estar chegando ao fim? A gente tem informações que, nos últimos meses, ele negociou com alguns outros partidos, com o PDT, com o PTB. Você acha que, a partir do ano que vem, ele pode seguir um voo solo em outro partido? Como é que você enxerga? Como é que você avalia esse cenário? Eu sei. Acho que é ele que tem que afirmar qual é o futuro dele. Enfim, está chegando ao final de uma gestão que encareceu o Rio de Janeiro. Evidentemente, a gente reconhece e pode reconhecer pontos positivos, faz parte do jogo democrático. Mas o fato é que é uma cidade mais cara, uma cidade mais desigual, uma cidade onde o número de cariocas querendo sair do Rio de Janeiro aumentou muito. Ele que, recentemente, disse para um cidadão, não está satisfeito, saia, ele devia ver o Rio como vamos, que mostrou que, em 2008, apenas 26% dos cariocas diziam que queriam sair. E, agora, mais de 50% querem sair. Qual é a sua análise sobre a questão do Eduardo Paes, a partir da seguinte constatação? Há cerca de dois anos, ou um ano, talvez um ano, dois anos, se dizia que Eduardo Paes faria um poste, o seu sucessor. Que Eduardo Paes estaria, digamos, com um volume de obras tão grande na cidade, que o potencial, digamos, da prefeitura nesse sentido de transformação urbana na cidade seria suficiente para garantir a continuidade, digamos, da gestão do grupo de Eduardo Paes à frente da prefeitura do Rio. Estamos nos aproximando da eleição e já não há a mesma certeza, já há muita dúvida em relação à sua capacidade. Muitas obras foram inauguradas, algumas obras elogiáveis, o Museu do Amanhã, a reforma da região do Porto, os BRTs, enfim, obras que merecem elogios. Mas, a despeito dessas obras, já há uma dúvida sobre a capacidade do prefeito de ter o seu indicado sucessor conseguindo a vitória do próximo pleito. Ou seja, o que mudou na expectativa da população em relação ao prefeito que hoje há, digamos, esse sentimento diferente? Que bom que mudou, né? Eu acho que algumas obras merecem o aplauso e merecem transparência também. Porque muitas vezes uma obra, ela pode ser aparentemente muito boa, mas ela é carregada de irregularidade, carregada de falta de transparência. Você entra no site da prefeitura e você não consegue ter acesso a um contrato dessas PPPs. Isso é muito grave, né? Em pleno século XXI, você não tem acesso a contratos que envolvem dinheiro público. Quanto está se pagando pelo VLT? Para quem está se pagando? Porque, na verdade, boa parte dessa parceria com o mundo privado é a parceria de empreiteiras que financiam campanhas. É isso. E boa parte das investigadas no Lava Jato. Agora aqui uma provocação a você. O VLT não vê o encontro da sua posição que defende o transporte sob trilhos? Mas eu não estou questionando a obra em si, eu questiono a falta de transparência. Eu defendo o transporte sob trilhos. Evidente que eu defendo o transporte sob trilhos. Mas é um transporte caro sem transparência. É um transporte que, mais uma vez, envolve Odebrecht, envolve a antiga OAS, envolve a FETransport, que são as pessoas que vão gerir. Por quanto? O dinheiro da bilhetagem já garantiria o investimento privado. Fora isso, a contrapartida, o investimento do governo vai garantir, por mês, um valor altíssimo corrigido pelo IPCA. Qual o salário corrigido pelo IPCA? Duvido que o seu salário e o seu salário sejam corrigidos pelo IPCA. Os contratos com as empreiteiras são corrigidos pelo IPCA, o que faz com que o valor suba muito mais. Há inúmeras garantias de que aquele mundo privado das empreiteiras, financiadoras de campanha, é bom lembrar, nunca tenha um prejuízo. Então, você me perguntava por que mudou a percepção do povo. Que bom que mudou. Eu acho que tem muita coisa mudando de 2013 para cá, Ricardo. O que aconteceu em 2013, eu acho que a gente ainda não entendeu o direito que aconteceu. A gente teve um milhão de pessoas nas ruas. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. O que aconteceu ali em 2013, mexeu com o nosso sistema cognitivo e abriu portas que a nossa institucionalidade não respondeu. Ali estão dizendo o seguinte, olha, há uma crise de representatividade. Há um modelo de crise política no país que não está respondido. Se sabe muito mais do que não se quer do que eu se quero. Então, essa velha política de fazer campanha asfaltando rua, de fazer campanha botando faixa, de fazer campanha comprando líder comunitário, comprando as pessoas, isso também está em crise. Tem muita gente hoje que está olhando o acesso à internet hoje fez com que você se disponibilizasse de informação que antes você não tinha. Eu acho que tem uma outra política nascendo que pode trazer um resultado eleitoral para o estado do Rio de Janeiro que surpreende os velhos coronéis. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto em um minuto com o deputado Marcelo Freixo no Jogo do Poder.